A tentativa de homicídio aconteceu na última sexta-feira no garimpo Moriçoca, a cerca de 40 quilômetros do garimpo Patrocínio, no município de Itaituba. A vítima foi o Atila Reis da Silva, de 26 anos de idade, atingido com um tiro de espingarda calibre .32. O tiro acertou a mão e o ombro da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao hospital de Itaituba. O acusado é o Márcio Nunes Rocha, conhecido por Ceará Serrador, de 48 anos de idade. Após a tentativa de homicídio, ele fugiu pela mata, mas a polícia militar foi acionada e conseguiu prender o mesmo que já foi apresentado aqui na 19ª Seccional de Polícia Civil. Eu trabalhava lá e aí ele ficou me estrovando para não me pagar, para não me pagar, eu abusei. O que estava devendo você quanto? 4 mil e menos de 100 reais. O que você tinha negociado com ele? Eu estava cerrando madeira. E aí ele não estava pagando você, estava enrolando? Sim, o nosso combinado era para me ir para o patrocínio antes da Semana Santa, ele não me deu o meu dinheiro todo. Não, não, eu ainda fiquei trabalhando para fazer o resto da madeira. Aí quando eu fui quarta-feira lá, ele falou que era para mim sexta, eu fui. Aí ele perguntou o que eu estava fazendo lá. Aí veio querer me humilhar lá dentro. Você já estava armado na hora? Estava não. A arma estava lá debaixo da mangueira. Foi pegar a espingarda e atirou? Sim. Você pensou em matar mesmo? Não. Então é para respeitar mais um pouco. Arrepedido o que fez? A gente tem que se arrepender, né? Perdi. Por volta das 14 horas, nós fomos comunicados de uma tentativa de homicídio no garimpo do Muriçoca. Aí foi deslocado até o local Cabo Laudeni e Cabo Caleve. Chegando lá no local, a vítima já tinha sido socorrida, tirada de avião às pressas e o acusado teria se evadido dentro do mato. E por volta das 19 horas, os dois policiais do posto destacado de patrocínio conseguiram fazer a captura do acusado. O que ele fala com relação ao fato? Ele fala que foi cobrar uma dívida e teve um desentendimento. Ele pegou a espingarda e tentou contra a vida do rapaz, do filho do dono do garimpo, por nome Átila. O acusado é o Márcio Nunes Rocha.